A pandemia aumentou a importância da TV na vida do brasileiro. É o que revela um levantamento do grupo Cantar e Bop. Em 2020, 90% dos comentários numa rede social de compartilhamentos que falavam sobre conteúdos de vídeos eram sobre programas da TV aberta. Já virou costume na frente da TV, mas com o tablet ou celular ao lado para comentar, lógico. E se for reality show, como a Fazenda, melhor ainda. Sozinho não dá para a gente comentar com a gente mesmo, né? Aí a gente vai, chama uma colega e começa. Ai, você viu? Aconteceu isso e isso. Ai, eu não concordo. A outra, eu também não concordo. Segundo dados do Cantar e Bop, mais de 90% dos 363 milhões de tweets gerados em 2020 sobre conteúdos de vídeo vieram de programas da TV aberta. Em especial, reality shows, séries, novelas e jornalismo. O telefone celular não sai mais das mãos do brasileiro, nem na hora de ver a TV. O aparelho virou ferramenta para comentar o que acontece aqui. O levantamento do Cantar e Bop mostra que comentários e compartilhamentos deram um salto na internet em 2020. Os programas da vida real, os chamados realities, registraram um aumento de 373% em comparação com 2019. As pessoas estarem mais em casa assistindo fez com que muita gente voltasse a olhar até com mais carinho para justamente essa forma de televisão. Foi um momento que a TV aberta também passou a repensar a sua importância, atrelando o streaming como um apoio e uma nova forma de difusão do próprio serviço de TV aberta. Os programas jornalísticos também se destacam na pesquisa, que foi feita a partir do monitoramento de postagens. No acumulado do ano, os comentários sobre informativos diários e programas semanais de notícias cresceram 119%. É neste domingo espetacular. Depois da hora do faro. Até lá. No primeiro trimestre de 2020, chegaram à liderança durante algumas semanas, na época em que a pandemia chegou ao Brasil. A TV aberta no Brasil, 70 anos de tradição. Então isso pesa porque aquela televisão que informa as pessoas, desde a avó até o neto, que agora consome também junto com a internet a televisão. O Cidade Alerta, da Record TV, foi um dos três programas jornalísticos mais comentados da TV aberta no ano passado. Aninha assiste a vários programas da Record TV e faz questão de comentar, principalmente as matérias jornalísticas. E no fim dessa reportagem, adivinha o que ela vai fazer? Aí eu vou compartilhar em tudo. É no Twitter, é no Instagram, tudo eu vou compartilhar, porque as coisas boas tem que compartilhar mesmo. A reportagem, então, vai para a rede social. Vai para a rede social e as pessoas têm que ficar ligadas, porque eu vou marcar.